Olha, DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí Parado, pensando, tramando uma melhor condição De uns dias, trampando, mas não vejo frutos do cifrão Eu sonho, e um dia, ajudar meu pessoal, meus irmãos Mas dá um pouco, e ainda tira, quem controla são sem coração E os pais, de família, batendo cabeça querendo solução Eu não sei onde está, mas confesso vi vários perdidos por lá É o caminho sem volta, só fica a dor e a revolta Tristeza e felicidade ao decorrer a saudade Parado, pensando, tramando uma melhor condição De uns dias, trampando, mas não vejo frutos do cifrão Eu sonho, e um dia, ajudar meu pessoal, meus irmãos Mas dá um pouco, e ainda tira, quem controla são sem coração E os pais, de família, batendo cabeça querendo solução Eu não sei onde está, mas confesso vi vários perdidos por lá É o caminho sem volta, só fica a dor e a revolta Eu não sei onde está, mas confesso vi vários perdidos por lá